Mas vamos lá, agora voltando para o Lacan, que na verdade é o Jacques-Lémy-Lé, O Percurso de Lacan. Uma introdução, Jacques-Lémy-Lé, Camp Freidiano do Brasil, em que eu vou trabalhar com vocês aqui por algumas noites, que eu não lembro qual quanta são, acho que são 10, 7, 10, não sei, vou trabalhar esse livrinho, que na semana passada eu trabalhei o primeiro capítulo chamado O Percurso de Lacan, e hoje eu vou trabalhar o piropo, Psicanálise e Linguagem. O PDF desse livro está lá no grupo do Telegram, Saulo Dúrcio Ferreira Psi, só você ir lá no Telegram, vai na lupinha lá, você põe Saulo Dúrcio Ferreira Psi, Saulo Dúrcio Ferreira Psi, aí você vai lá no canal do Telegram, você vai em arquivos e você acha o PDF, tá? E aí eu fiz aqui um esqueminha, que é a minha colinha de aula, né, eu costumo, toda aula que eu vou dar, eu costumo fazer o piropo é o hétero top da Venezuela, se for fazer uma leitura ao pé da letra atualizada, totalmente, né, é o hétero top da Venezuela. Então, aliás, né, o Jacques Laminari está fazendo uma série de conferências na Venezuela, e ele vai falar do piropo, né, que, como o Gabriel colocou, seria o hétero top da Venezuela, mas vamos tentar alcançar o que ele quer dizer com isso, né, que hoje em dia é difícil algumas vezes você conseguir avançar com alguns pontos, porque já tem uma interpretação apressada, de certos pontos de vista, que já interrompe, não, isso daí é não sei o quê, mas vou tentar avançar dentro do possível. Então, o Lacan, ele está, né, numa das conferências, ele quer falar sobre psicanálise e linguagem, e, melhor, o Jacques Laminari, né, ele está fazendo uma série de conferências, levando aí a teoria lacaniana, e ele vai falar sobre psicanálise e linguagem, e o Miller é super didático, né, ainda que alguns não gostem dele, é uma coisa que mesmo o Didiak, que diz que não é muito fã do Miller, mas ele reconhece o quanto ele é didático, né, o quanto a transmissão com ele facilita muito, ainda que depois você abra mão dessa transmissão e segue, né, é aquele velho caminho, assim, que o pessoal, no começo, precisa do Nasio, e depois fala que, depois que tem um certo alcance, assim, nos estudos, falam que Nasio, ah, você não vai estudar psicanálise para o Nasio, né, você não vai ler o Lacan traduzido da Azaray, né, você tem que pegar o original em francês. Ah, você não vai ler o Miller, mas todo mundo no começo, leu o Miller, leu o Nasio, usou esses caras, usou pra caramba, foram as primeiras chaves, conseguiu ler alguma coisa, algum parágrafo graças a esses caras, pra depois vir aquele papo, assim, de, não, 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 quem estudou Lacan por Miller está completamente errado, ou pelo Nasio está errado. Tá bom, eu duvido que a pessoa chegou ali um dia, do nada, assim, se mostrou interessado por Lacan, você nunca teria lido esses autores, foi direto no francês do Lacan e começou a ler. Duvido, mas, enfim. O que que ele começa, então? Pra falar da questão da linguagem, o Miller, ele faz algo muito interessante, ele pega uma coisa típica da Venezuela, e temos que datar, obviamente, por isso que o Gabriel falou de heterotópio aqui, porque esse piropo é como se fosse, é como se fosse, não, é uma cantada, é um elogio, né, mas que seria mais uma questão de uma cantada. E esse elogio, essa cantada, o Miller, ele mantém muito nessa vertente do homem fazendo para a mulher, né. Só que ele faz isso, e ele faz dessa maneira, mas é bom que não entenda errado que se trata disso a linguagem, só, né. Ele usa esse exemplo pra mostrar, ele vai tentar fazer uma descolagem, assim, da linguagem, né, enquanto código, enquanto mensagem, e ele usa esse exemplo. Então, o que que ele pensa, assim, ele fala, olha, pense no piropo, que seria essa cantada, que seria esse elogio, que é mais uma cantada, e diz assim, o piropo, ele fala, ali você enxerga claramente qual a função da linguagem. E diz, essa cantada, no caso aqui de um homem, ele faz essa cantada para uma mulher, e essa mulher tem que ser desconhecida. Tem esse detalhe aí que ele coloca, né, o desconhecido faz parte, aí é uma das condições pra pensar essa situação. E ele fala assim, que nessa, que nessa fala, que nessa cantada, é aquilo, né, uma cantada, em geral, ela não tem a finalidade de que algo aconteça. É muito mais ali, falar alguma coisa, e pode ter uma resposta de um incômodo, e pode ter uma resposta de uma pessoa se agradar, mas não necessariamente alguma coisa tem que acontecer ali. Até ele coloca, que na verdade, é muito menos interessante que algo aconteça, muito mais da ordem de uma sedução, né, do efeito da linguagem, do que de alguma coisa ter que acontecer a partir daí. tanto que ele coloca que existe um corte entre o dizer e o fazer. Aquela coisa que o senso comum sempre pensa, assim, tá, imagina você tá levando uma cantada na rua e você para, então tá bom, então vem aqui, vem falar comigo, vem mostrar o que é o que você tá dizendo, né. Então, quem faz isso, pra pensar a estrutura da linguagem, você faz, mas não com a intenção de que realmente algo daí aconteça, né, o fazer não tem que aparecer daí. Ele fala, esse piropo, quando ele é bem sucedido, ele fala que é uma argústia, né, é uma coisa assim, é, tem uma sagacidade ali, né, o barato dessa cantada é ter algo de uma, de uma sagacidade e ao mesmo tempo tem algo e uma certa incongruência. Então, essa incongruência você vai percebendo, desde esse ponto que eu coloquei pra vocês, né, que você fala alguma coisa, tem essa cantada, mas não tem muita finalidade a não ser a pura sedução, né, é, é, então, acho que a questão do, 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 do trabalhador fazendo isso, sim, né, mas acho que o ponto é mais interessante é que não é só ali, né, acho que é legal você pensar na linguagem geral, assim, né, quando você fala alguma coisa, é, tem um final aqui que eu vou deixar pra eu falar depois, mas em linhas muito gerais, assim, só pra esquentar o assunto, normalmente, nós postamos erroneamente, assim, frases como se o Lacan tivesse dito, é, eu posso garantir o que eu disse, mas não o que você escutou, né, primeiro que o Lacan jamais falaria uma frase simples assim, né, fácil de entender, sempre uma coisa bem mais complicada, mas essa ideia de que eu sei o que eu estou falando e não sei o que você escuta, pro Lacan é um pouco diferente a forma, ele vai mostrar aqui no final desse texto, que na verdade, assim, eu não sei o que eu falo, eu preciso do outro, pra que o outro possa me dizer o que eu estou falando, isso é muito legal, porque isso faz sentido com a noção da cantada, dessa estrutura, do piropo, que você fala alguma coisa e é justamente isso que é falado e faz essa volta no outro que eu vou saber então o que eu disse, né, então, isso é muito legal, né, então aquela ideia de que eu sei o que eu falo, não sei o que você escuta, na verdade, eu não sei o que eu falo e eu dependo do outro pra saber o que eu falo, né, é uma outra coisa, bem diferente, e aí ele coloca assim, que nesse piropo, nessa cantada, ele diz assim, a mensagem, ela não figura de forma fixa, né, ela não fica da mesma maneira que existe no código tradicional, é mais ou menos assim, quando você fala alguma coisa, você não está usando a coisa ao pé da letra, você fala alguma coisa no outro sentido, né, por exemplo, você chama alguém de gata, gatinha ou gatinho, você não está se referindo a um animal, né, você parece um animal lá, você tem hálito de peixe, você tem bigode, você tem, né, você está falando isso para um cara, por exemplo, uma mulher, você não está se referindo a isso, você está falando alguma outra coisa, então, quanto mais você conseguir jogar com a metáfora, mais interessante fica, né, então, você pega, sei lá, eu sempre cito muito o Ariano Suassuna, ele é um ótimo cara para fazer essas brincadeiras, assim, poéticas com a palavra, né, você fala alguma coisa que não é exatamente aquilo que você quer dizer, você quer dizer uma outra coisa, então, essa palavra ao pé da letra, aquela palavra que o Jack Lemerick coloca assim, né, ó, a mensagem não figura de forma fixa, que já é reconhecida no código, né, que é aquela coisa, assim, que todo mundo entende dessa maneira, é uma, seria como se fosse uma forma fixa de entendimento, ele fala, uma forma fixa de entendimento não é a forma que um bom garantidor vai usar, ele vai usar isso aqui significando outras coisas, querendo dizer outras coisas, uma pessoa assim, um pedaço de mau caminho, o mau caminho significa uma outra história, não uma coisa ruim, apesar de você pensar no mau caminho ao pé da letra, sei lá, pensando aí, sei lá, biblicamente, mau caminho é um mau caminho, mas o mau caminho que você pode usar, você tem um outro sentido, um caminho muito interessante, então, assim, ele coloca, quando você faz esse tipo de comentário na cantada, não só do pedreiro, mas de todo mundo em geral, ele fala, essa cantada, ela pode ser tanto grosseira, ou pode ser uma coisa muito inteligente, né, vai colocar argúcia, pode ser uma coisa assim, muito, uma baita sacada, assim, e fala, só que, o que vai definir se aquilo que eu falei é uma grosseria ou é argúcia, o que vai definir isso? É o outro, então, mais uma vez, eu não sei o que eu disse, eu sei o que eu estou dizendo aqui, mas não sei exatamente o que eu quero dizer, isso vai depender de como o outro vai receber isso, então, a sanção do outro que vai definir se aquilo que eu estou falando, né, é grosseria ou é sagacidade, porra, foi sagaz, isso que você falou, isso é interessante, hein? Então, é interessante esse exercício e também, acho que é muito legal pensar como a coisa pode, por exemplo, evoluir ou se modificar na sociedade, nos tempos atuais é muito claro, assim, tem certas coisas que se falaria anos atrás que poderia funcionar de forma sagaz e que hoje eu sou de forma grosseira, sempre vai depender do outro como vai receber, então, num certo sentido, tem algo numa ordem da aposta, aí, será que o outro vai se interessar exatamente pelo que eu falei? Será que vai entender da forma que eu fui então dizer? Então, tem uma aposta aí que você arrisca dizer e depende da sanção do outro. Aí, ele coloca, no exemplo, ele coloca assim, a mulher, nesse caso, da cantada do homem na mulher, ele põe, a mulher, nesse caso, ela seria como se o grande outro, esse outro, lembra do outro que eu falei semana passada? Esse outro, esse outro, que eu não sei exatamente quem é. O outro que ele fala é o tesouro dos significantes, é o outro que, em tese, tem a resposta a todos, qual que é o grande significado das coisas. Então, nesse caso aqui, esse outro, o grande outro, está encarnado na mulher. Então, assim, é como se usasse nessa, eu interrogo ao grande outro quem sou eu. E, nesse caso, o chavequeiro aqui, que é o homem, fazendo a relação à mulher, mas eu poderia pensar em outras configurações sem problemas, essa fala para o outro e depende da sanção desse outro que vai dizer quem eu sou. Então, tem algo até, inclusive, da identidade que se monta a partir da resposta que o outro vai considerar diante do seu investimento. se é uma grosseria ou se é uma sagacidade ou uma arbúcia. E ele fala assim, essa mulher, ele coloca sempre figura como o outro sexo, e ele diz uma coisa importantíssima ao Milet, que fala assim, esse outro sexo que é a mulher, não significa só que o homem é homem e o outro sexo é a mulher. Como, por exemplo, a mulher é a mulher e o outro sexo é o homem. ele fala esse outro sexo é de uma outra ordem que entra naquela fórmula que o Lacan coloca que a mulher não existe, por exemplo, que é uma ideia de se a mulher não existe que o homem ele é todo definido pela função fálica, se resume ao falo, sempre a questão é fálica, e que a mulher ela também passa pela questão fálica, mas ela não se resume à função fálica. e é bem interessante que é um ponto de vista que fala assim, pô, mas aí a busca análise é falocêntrica, hipervaloriza o homem, etc. Primeiro que se você pegar o Freud, eu não estou com o livro aqui pertinho agora, mas está ali, mas eu não vou levantar para pegar, o Freud, um dos textos sobre metapsicologia, ele deixa claro, por exemplo, ele fala da questão da atividade e da passividade, ele fala, você verifica, pelo menos na época dele, a questão da atividade muito mais nos homens e da passividade nas mulheres. E aí ele fala assim, que poderia até nos tendenciar a achar que essa posição do homem e a outra posição da mulher. Mas ele fala, mas não é isso, você não pode afirmar isso. Freud fala isso, direto acusado que ele fala, que ele coloca esses lugares definidos do homem e da mulher, ele mesmo fala, você encontra muito mais nessa situação, o homem ativo, a mulher passiva, mas isso não dá para dizer que é a característica do homem atividade e da mulher passividade. Está no texto do Freud, Metapsicologia. Ele até coloca assim, que na verdade, atividade e passividade é anterior à questão do ser homem e ser mulher entrar em questão, que é uma questão que entra lá na frente. Então no começo ali, informação do eu, a questão das pulsões, atividade e passividade são metas pulsionais e que você tem presente em ambos os sexos. o que acontece é que depois, quando a questão sexual entra em questão, a diferença anatômica no sexo, aí sim, você tem essas posições ativa e passiva associada à questão genital e ele coloca, mais uma vez dizendo, que é mais comum você encontrar no homem essa posição ativa e na mulher a posição passiva, mas ele insiste, mas não se trata de algo natural, ah, o homem está aqui e a mulher está ali, isso está lá. E mesmo no Lacan, quando ele fala a questão da mulher não existe e do homem está toda nessa questão fálica, dessa norma fálica, você pode inclusive fazer aquela amarração com a questão do complexo de édipo, que você tem lá aquela fantasia infantil que o Freud coloca da primazia do pênis, que aliás, Robert Stoller contesta e com exemplos empíricos que vai ter no nosso curso sobre perversão à forma erótica do ódio, e que ele coloca ali que existe uma narrativa que certos sujeitos ficam presos de achar que tem o falo, porque tem, porque aquele teu pênis tem o falo, e vão ter aqueles que sabem que não tem o falo, até entra na discussão ali, no desejo pela questão do falo, mas percebe que está privado de algo. Mais uma vez, isso normalmente se pensa no menininho e na menininha, mas não necessariamente corresponde a esses corpos anatômicos. sendo assim, eu vou ter um que se configura todo na função fálica, a questão de ter o falo, acreditar que tem o falo e o risco de perder, e um outro que se vê ali desprovido e que então ele coloca numa certa tristeza e que vai tentar de alguma forma se apropriar do falo ou se aproximar de quem o tenha, mas que ainda assim não consegue encontrar. Esse daí que reconhece essa ausência, que reconhece a castração, é como se ele falasse duas línguas, ou pelo menos mais de uma, pelo menos. Ele fala a questão a língua do falo, mas fala todas as outras. E existe aquilo que só fala a língua do falo. Então, seria assim, o homem só fala uma língua, a mulher fala a língua do falo e todas as outras. E tudo que está para além da língua do falo, o homem olha e desconhece completamente do que se trata, que seria o lugar, por exemplo, do medo com relação às mulheres. Mas, mais uma vez, não dá para simplesmente colocar de forma rígida que o homem, o pênis, ocupa esse lugar, a mulher ocupa outro lugar. É muito mais uma questão de modalidade, como Lacan chama de gozo, estrutura de gozo, do que qualquer outra coisa. Mas retomando aqui então, ele fala assim, quando você fala do piropo, já agora seguindo, não se trata de pegar a coisa da forma literal, concreta. sempre o barato é pegar de forma lateral. É aquela coisa assim que vem, passa perto, mas não precisa atingir o alvo. É uma diferença, por exemplo, legal de se pensar a questão do erótico e do pornográfico. O pornográfico é aquela coisa escancarada, aquela coisa, pum, é aquilo, não tem nem o que negociar, é o exposto. E o erótico não, o erótico é algo velado, é algo lateral, é alguma coisa assim que tem um certo véu. E é muito legal isso, de pensar como o pornográfico não convida para o desejo, no sentido de se construir alguma coisa a partir dali, de ficar interessado, de ficar de alguma forma criativo em relação ao objeto, e o pornográfico é aquela coisa assim que a pessoa simplesmente fica em uma posição de gozo sem fim. e acho que é legal pensar em coisas enquanto a nossa sociedade talvez esteja muito mais pornográfica do que erótica e como o erótico sempre convidou a criatividade. E aí como exemplo, ontem lá no grupo do Telegram, eu mandei uma música antiga chamada Julieta Tata, sempre falo dela quando falo desses assuntos, porque é muito interessante a musiquinha que tem tantas outras que faz isso, mas que o cara canta, o velho e a velha foi buscar a guanabica, a velha escorregou e o velho passou-lhe a perna, Julieta Tata, Tata me chamando. Por que é legal isso? Porque ele vai até um ponto, ele poderia acertar o alvo, óbvio, mas ele pega uma outra coisa, né, essa outra coisa que pega a pessoa que escuta se surpreende, se surpreende, ela vai por esse caminho, mas ela sabe por qual caminho poderia ter ido também. Então tem um duplo lugar, né, então o velho e a velha foi buscar a guanabica, a velha escorregou e o velho passou-lhe a, você vai no alvo, só que ele canta, perna, aí desvia. Então causa aquele efeito de uma surpresa, né, meio que é o efeito do, que é o efeito do xiste, né, o xiste consegue dizer uma coisa e dizer no outro e é super prazeroso. Então, eu pude dizer essas coisas, né, eu pude dizer uma série de coisas sem precisar dizer essas coisas, produz sentido. lembro do Ariadne Soassuna contando uma história, assim, que, sei lá, o taxista dirigiu de forma imprudente, assim, ele só pergunta, e a mãe tá boa? Quando você fala, e a mãe tá boa? Tem um monte de coisa que tá sendo dita aí indiretamente. então esse é o barato da linguagem, poder dizer uma coisa, né, uma coisa que não necessariamente é a concretude da coisa. Eu já falei aqui, acho que eu falei inclusive na outra live, não lembro, que o Lacan vai localizando, né, as características da linguagem com o tempo, que primeiro começa com a holófrase, então uma palavra significa tudo, então a criança fala apu, 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 apu é a chupeta, apu é o cachorro, apu é a mãe, apu é o banho, tudo que ela chama é apu, o mundo é apu, é muito mais fácil, a holófrase é o mundo é muito mais fácil que tudo tem um nome só. Aí depois vem o primeiro binário, né, que as coisas então amarram o nome e a coisa, assim, a coisa seria o código estabelecido, então o cachorro faz au-au, o gato faz miau, o cachorro faz au, o gato faz miau, e começa a se encaixar dentro do código social, que é isso aqui, o código é esse, significa tal coisa, e aí o Lacan coloca que tem um salto gigantesco quando a criança consegue descolar isso, que é a relação significante-significada, consegue descolar isso, ela pode brincar, ela pode dizer assim, o cachorro faz miau, e o gato faz au-au, e é bem interessante que, sei lá, tem uma certa período aí na criança, que se você falar o cachorro faz miau, a criança fica desesperada, não faz isso, não consegue descolar, não consegue soltar essa unidade, e que a ideia é justamente poder soltar, não tem essa unidade fixa, essa é uma das grandes diferenças, quando você pega, para comparar o Lacan, ali com o estudo do Sussi, do signo linguístico, relação significante-significado, em que Sussi coloca ali o signo linguístico, coloca a relação significante-significante como colado, e o Lacan pensa de uma outra forma, coloca a primazia do significante, e ele fala, é a articulação dos significantes que produz significado, então dois significantes tem um significado, se acrescentar um terceiro significante, esse significado muda, se acrescentar um quarto, o significado muda, então à medida que os significantes vão entrando na cadeia, o significado se modifica, então você tem uma outra forma, aí pensando nesse piropo aqui, nessa fala lateral, nessa fala chistosa, você consegue produzir N coisas justamente que você pode brincar com o significante, que você pode dizer que o cachorro faz miau e não faz au-au, isso assim é super complexo, e aí ele coloca, seguindo, ele coloca, a esperança move o piropo, de alguma forma, essa esperança, ele coloca que essa mulher possa ser sua, mas ao mesmo tempo, sabe que não pode ser, é muito mais o exercício da sedução, através da linguagem, do que qualquer outra coisa, então, também tem aqui nessa questão de uma certa incongruência, porque tem essa aposta que eu falei, uma aposta que é movida por uma esperança, e essa mulher possa ser sua, antes que isso pareça alguma coisa de dominação, o Milagre coloca, ser sua é responder quem é ele, né, então, nas parcerias aí, homem, mulher, relações, casais, homem, homem, mulher, mulher, não importa, nas parcerias, esse ser, o outro que possa ser meu, é o outro que possa responder ao enigma, né, quem sou eu, eu preciso de você para estabilizar quem sou eu, então, esse negócio que ele coloca, essa mulher possa ser sua, é muito mais assim, que possa estabilizar a sua, o saber quem é ele, graças a essa mulher, porque ele faz essa cantada, ressoa, tem a resposta, se for a resposta ali, ele coloca, bem sucedida da argúcia, esse sou eu, né, e precisa então que essa mulher permaneça ali, estabilizando esse saber-se quem é ele, e aí diz assim, ó, que bonito isso aqui, ó, a poesia é uma determinada operação de modificação do código cotidiano, então, pensando nesse, nesse que eu trouxe até agora, a poesia faz isso, a poesia consegue tirar o uso, né, o uso clássico, o uso concreto da palavra, e fazer outros usos, isso me lembra, quando o Lacan, no seminário 7, ele pega ali o, ele fala de uma escultura de caixa de fósforos, que é uma gente, você pega várias caixas de fósforos e não utilizar a caixa de fósforos na sua função de caixa de fósforos, mas você usa as caixas de fósforos para montar o que você bem entender, lá, uma obra de arte, que do ponto de vista utilitarista, completamente inútil, assim, pô, mas você vai e deixa, meio Dwight, né, é completamente inútil você pegar um monte de caixa de fósforo e fazer uma escultura, mas eu tiro a função utilitarista dela e faço uma outra função poética, nesse sentido, a gente pode pensar que a poesia, isso é justamente isso, como Miller coloca, a poesia, ela pega e brinca com a palavra, ela consegue tirar a palavra da sua concretude, ainda, não que não possa criar concretudes, poesias concretas, assim, né, mas ela tira do seu uso, do seu uso cotidiano, do código cotidiano, esse é o grande barato das palavras, né, da poesia, que pode fazer a coisa assim, a palavra se perder, a palavra dá origem a outras coisas, brincar com as palavras, aqui, é uma coisa muito comum de lacanianos, pegar a palavra e desmontar, e fica poético, assim, né, você pegar ali, amor tecedores, você tem amor tecedores, aí você tem lá, você consegue ler no amor tecedores, lá na porta do mecânico, amor tece dores, olha que legal isso, né, você vê isso, é super poético, isso te leva a pensar assim, como é que é o amor tecendo dores, né, que coisa é essa, e aí você pensa também no carro, na coisa sendo amortecida ali, de alguma forma, de um impacto, então quanta coisa que dá pra brincar, você começa, você começa a brincar com a palavra, e aí você salva, né, você salva o sujeito, você salva a pessoa, a concretude daquilo, eu vejo muito na clínica isso, né, eu uso, eu uso como principal lema da minha clínica, uma frase do Drummond, de Andrade, que o Milton Nascimento musicou, na música Canção Amiga, em que ele fala assim, aprendi novas palavras, e tornei outras mais belas, pra mim, essa é a base, isso é a clínica, né, você aprende palavras novas, e outras que você já conhecia, elas ficam mais belas, geralmente, porque você desmonta, porque você poetiza as palavras, porque você corta, você acha outros andares de significação, é muito legal, aí ele traz assim, por exemplo, o que que seria, ele traz uma hora assim, claro que você tem os autores, tipo o Rússio, né, que quando traz a expressão, tem queijo na dispensa, é bem concreto, ele fala assim, ele fala, é uma região completamente especial, e artificial da linguagem, quando a linguagem tem a sua função, de concretura só, do código, tudo bem, né, que se alguém fala assim pra mim, ó, tem queijo nessa dispensa, você já pensa outra coisa, tem, tem queijo nessa dispensa aí, né, você pode vir pra outro campo, mas ele tá dizendo assim, né, a ideia de um racionalismo com a palavra, tem queijo na dispensa, tem queijo na dispensa, estou aqui fazendo uma live, ó, pra que que serve isso, né, qual o interesse disso, e aí tem aqui um paradoxo, deixa eu ler o paradoxo que eu anotei, leia o paradoxo, onde está o paradoxo, que eu pedi para mim mesmo, ele fala assim, ó, olha que legal, quem tá com o livrinho, na página 29, pelo menos no livro físico, no pdf deve ser pra mesma página, alguma coisa assim, ele fala, o aspecto mais notável, talvez, do piropo, com o seu caráter indireto, é que não vacila em fazer o sem sentido entrar em cena com relação à significação, aliás, é isso, né, é isso que a psicanálise ensina, assim como a poesia, né, o sem sentido, a importância de entrar no sem sentido, porque o nosso desespero, muitas vezes, é isso, é querer dar sentido para todas as coisas, se você tem o conservadorismo, como eu falei outras vezes, o conservador é aquele que tem medo, é apavorado, que as coisas percam o sentido, não consegue ver uma certa instabilidade, né, do sentido, a vacilação do sentido, e quando, obviamente, uma pessoa dessa pega uma poesia, é uma merda, assim, poesia é coisa chata, né, essas coisas flat, assim, você não sabe exatamente o que é certeira, né, por isso que, sei lá, tem tanta gente que não gosta da psicanálise, mas não é baseada em evidências, ela não tem, eu quero ali as comprovações, eu quero ver se ficar eficaz, se eu quero resultados, eu quero números, que vai muito para essa via, né, essa via do qual o sentido que você está fazendo, e a psicanálise, quando tem essa dimensão poética, no fim das contas, de trazer o sem sentido, porque no fim das contas, não tem sentido, né, eu costumo dizer que nós somos bactérias hiperresistentes entediadas, por algum motivo caímos aqui com bactérias e por algum motivo ficamos hiperresistentes com os antibióticos que foram dados, permanecermos, né, na, aqui, e essa vida ficando cada vez mais longa, vai aparecendo tédio e haja coisa para inventar, para conseguir fugir desse tédio, né, então, se pensar no sentido, inventamos sentido, planeja a contabilidade, fala, aí Silvio, Silvio, meu contador, meu amigo, guitarrista, gente finíssima, que tem um filho também, trabalha com a guitarra pra caramba, muito legal, mas então, essa ideia, né, do sem sentido como fundamental, né, importantíssimo, e eu vejo muito que na clínica, é isso, né, a pessoa poder caminhar pelo sem sentido, que por exemplo, nas psicoses é assustador, e que nas neuroses é um caminho que tenta ser evitado, mas que é por aí que a coisa vai, porque o duplo sentido, os vários sentidos, te tira daquela certeza, aquela certeza que é perigosa, né, aquela certeza que pode ser mortal, ou é isso, ou não é nada, então, por isso, o aspecto mais notável talvez do piropo, com seu caratê indireto, é que não vai ser em fazer o sem sentido, entrar em cena com relação à significação, e que esse sem sentido, curiosamente, atrai significações, então quando você consegue desmontar a palavra, quando ela fica meio que sem sentido, ela fica o tempo todo produzindo significações, já repararam isso? Quando você pega uma coisa assim, que você joga com a palavra, você começa, você pega amortecedor, e você começa a pirar numa série de coisas, começa a fazer umas viagens, as boas intervenções na clínica de duplo sentido, fica te produzindo cada vez mais significações, significações, trazendo uma série de sentidos, e essa é a ideia, ele fala, esse é um paradoxo com o qual se deve familiarizar, é o que o Miller está falando, se você quer ser um psicanalista, você precisa lidar com esse paradoxo, que é, o sem sentido é precisamente criador de significação, bacana, bom, seguindo aqui no esqueminha, ele faz, ah, ele fala o importantíssimo, nesse sentido, sendo assim, o sem sentido que vai produzir significações, só que ele fala o sem sentido, o piropo, no caso aqui duplo sentido, ele não pode criar a partir do nada, es nihilo, nada se cria a partir do nada, e isso é muito legal, você cria a partir da palavra que já existe, da palavra que você já tem ali, tem um amigo meu, Douglas, que ele fala, um professor de física, ele fala assim, o perfeito só pode vir a partir do feito, e tem pessoas que sequer se arriscam a falar alguma coisa, porque quer falar o perfeito, mas não quer se arriscar em primeiro fazer o feito, faz o feito, vai fazendo o feito mais ou menos, e uma hora vai ficando o perfeito, obviamente que o perfeito você não vai atingir, mas você fica nessa tentativa do perfeito fazendo e fazendo e fazendo. Então nesse sentido, o piropo não cria a partir do nada, o elemento principal de sua arte é brincar com o que já tem, o que já tem e o que é de todos, ele fala, é um patrimônio de todos, o grande barato é esse, porque, veja só, se eu invento coisas simplesmente com neologismos e fico inventando coisas que não pertencem aos outros, eu vou parecer só um louco, e essa loucura não vai reverberar, não vai fazer o laço social, então essa é a diferença por exemplo, de uma fala às vezes delirante em que a pessoa fala uma porção de coisas que não tem o menor sentido a não ser pela mesma e aí, claro, obviamente o clínico vai escutar os sentidos que tem nisso e é diferente dessa linguagem aqui, o piropo como ele coloca, que pega a palavra que todo mundo usa e todo mundo tem e brinca com ela, esse é o grande barato da coisa, é quase aquela coisa assim, eu vou pegar uma, me veio uma cena aqui do Bart Simpson quando ele comprou uma guitarra e não saia som nenhum e aí ele foi pegar o ônibus lá, acho que é o Otto, o motorista do ônibus, ah, comprei uma guitarra, mas estou meio triste porque ela não funciona, aí o Otto pega e toca pra caramba assim e aí ele fica impressionado porque assim, isso é o legal, ele pegou a mesma coisa que é dele, que é compartilhado, que ele não consegue fazer mas o outro consegue fazer, esse é o grande barato. É como assim, eu estou com a minha guitarra e não faz som, aí o outro está com a guitarra dele e faz som, não se trata da mesma guitarra, pode ter alguma coisa naquela guitarra ali que a minha não tem e por isso que não faz. Agora, quando eu pego a mesma coisa que o outro tem e faço aquilo, isso é muito legal, né? Por isso, é muito legal, né, os cursos, as aulas, não só as que eu dou, mas o tanto de aula que eu fiz e faço, é gostoso ler um texto com outras pessoas, sei lá, o Lupari que lendo o texto ou as aulas lá com o Dunker lendo o texto ou com a Lívia Torino lendo o texto, eles leem o mesmo parágrafo que eu estou lendo, mas não é a mesma coisa porque eles leem e traz uma série de interpretações jogadas, de palavras, né? Sabe uma série de coisas que eu não consigo chegar ali. então quantas vezes eu assisti aulas assim e falo assim, cara, um dia eu quero conseguir fazer isso, pegar um texto e ler dessa maneira. Mas não é nem ler dessa maneira assim, eu vou decorar o que a pessoa fala e vou falar igual. Não, porque aí não tem graça. O legal é a criação e nisso, por isso que é bacana pensar o Coutinho Jorge no Fundamentos da Psicanálise, ele coloca ali meio que no final do volume 3 o Miles Davis para pensar no jazz, porque o jazz é isso, o jazz você tem uma partitura e a partitura no jazz não toca o que está na partitura. O músico clássico toca o que está na partitura, exatamente. Claro que tem a interpretação, tudo escrito ali. Mas o músico de jazz você tem uma partitura muito mais simples, menor, e quando você pega essa partitura simples, menor, você cria, o barato é isso, o barato do improviso do jazz, não é o cara tocar a partitura, a partitura está lá. O que é legal é o que você cria a partir dessa partitura que você tem aí. Isso é muito bacana, eu improviso. E aqui, na página 30, o que eu escrevi? Escrevi um... Ah, tem aqui. É... É, isso aqui, nenhum piropeador cria a partir do nada. O elemento principal de sua arte se assenta no manuseio gráfico e oportuno de um rico caudal de temas poéticos, patrimônio de todos. Bacana, né? Então, esse lance do patrimônio de todos é bacana de se pensar sobre isso. É por isso que você tem aquilo, né? O paciente aí está ali falando coisas que todo mundo fala, ele compartilha tudo aquilo, e não caberia dizer assim para o analista, mas o que quer dizer isso? Na verdade, assim, o analista está ali para que ele possa, junto com o analisante, de alguma forma, possibilitar que algo seja criado a partir das palavras mesmas. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Essas mesmas palavras podem ficar mais belas graças a essas modificações, desmontagens e por aí vai. E fala aqui, ó, na argúcia, na sacada, na sagacidade, assim como no lapso, o sujeito é sobrepassado por sua criação. A criação é maior do que o criador. O lapso é isso, o lapso toma o sujeito. O xiste, aquela coisa assim, é inevitável. Aquela coisa que toma, isso é gostoso, é mais forte do que eu. Que tem essa característica, inclusive, uma das manifestações do inconsciente é o sintoma. E o que é manifestação do inconsciente é aquilo que é mais forte do que eu. Traduzindo freudianamente, o eu como o eu na consciência, o eu-ego, mais forte do que eu, tem a ver com o retorno do recalcado ali, que vai romper e vai aparecer, falando, mas que raio de coisa é essa? E eles assim, ó. Ah, sim, sim. É a parte que eu comentei no comecinho, eu falei aqui, ó. Olha que legal. Nesse sentido, Lacan pode dizer que, na comunicação humana, é o receptor que envia a mensagem a quem depois a emitirá. envia porque decide fundamentalmente sobre o seu sentido. Falar ao outro, ó, sobrinha aí, grifa aí, ó. Falar ao outro não implica de modo algum saber o que se diz. Somente o outro é quem pode ensiná-lo a nós e por isso falamos uns aos outros. por isso que você vai numa análise. Não adianta você ficar em casa fazendo análise você com você mesmo masturbatoriamente. Você vai numa análise, falar para um outro que você julgue que tenha condições de escutá-lo, que é o sujeito suposto saber, você fala para esse outro e coloca. Falar ao outro não implica saber o que diz. Somente o outro é quem pode ensiná-lo a nós e por isso falamos uns aos outros. E esse ensiná-lo a nós muitas vezes é só o fato de estar endereçado ao outro e falar e isso é muito comum, né? Acho que vocês devem passar por isso. Quando você fala você se surpreende assim, caramba, nunca imaginei que eu falaria isso. Me fica surpreso. Caminhando aqui e diz, então, o melhor vai colocar a língua é feita de argúcias, dessas sagacidades, dessa fala lateral, desses duplos sentidos e ele fala a língua, que legal, é a acumulação das argúcias, da história, da vida, né? Você tem o histórico das argúcias que caracteriza o que é a língua. E ele fala aqui, sabe o Esperanto? Vocês lembram disso? Quem é mais velho lembra do Esperanto. Eu chego a lembrar do Esperanto que a ideia do Esperanto era ser a língua universal. que você tem lá, sei lá, o inglês, o que acaba sendo a principal, né? Mas uma época aí tentou-se criar o idioma universal, o Esperanto. E aí ele coloca assim, o Esperanto, ele é sem graça, completamente sem graça. Por quê? Ele põe, existe uma relação inequívoca entre significante e significado. Ou seja, não vai abrir para duplo sentido. Tem coisa mais chata que coisas que não abrem para duplo sentido. Então ele até falou uma hora aqui, eu não vou pegar, não preciso dizer, eu falo assim, aquele professor muito formal, sisudo, que diz exatamente o que são as coisas que chega a ser risio. Cara, isso é chato, isso é impossível, isso é boring pra caramba. Então, esse é o barato da coisa. Então o Esperanto, ele falou, provavelmente um dos motivos que falhou o Esperanto é a falta de desejo. Você não tem desejo de falar o Esperanto. O inglês, não. O inglês você está falando como uma coisinha, você tem lá um termo que só tem inglês, cara, e que é o barato. Eu tenho um dicionário que são palavras do mundo, não é dicionário, é um livro que são palavras do mundo intraduzíveis. Isso é o barato, tem palavras que não tem como traduzir, tem palavras que são os falsos cognatos, que você acha que é a mesma coisa, não tem nada a ver, é o barato essa presepada. O barato de você falar algo para um gringo, por exemplo, e acha que está falando certo, está falando errado, uma coisa completamente, ou alguém está te zoando, fala tal coisa, que pode ser isso, ou você pode pegar uma coisa que, eu estou aprendendo uma língua, que eu acho que é aquilo, e que para um gringo tem uma sacada ali, tem uma coisa que é um palavrão, que é uma força de expressão, o Esperanto não teria nada disso. Seria assim, dizer exatamente, sabe, seria uma linguagem burocrática, chata para caramba, nada mais chato do que a burocracia da linguagem, o barato é isso, as delícias de cada idioma, por exemplo. E ele traz uma coisa curiosa, assim, deixa eu ver, ele fala que na página 33, nesse sentido, pensando nessas coisas todas, ele coloca que no fim das contas, o Lacan é um grande criador de significantes, então por isso, quando eu falo assim, o que o Lacan diz exatamente aqui, eu acho que é uma coisa um pouco perigosa, assim, porque o Lacan é um criador de significantes, o significante tem essa característica do piropo, por exemplo, de essa descolagem, que ele pode, dependendo do contexto ali, parecer uma coisa completamente diferente de uma coisa de outra, e o Lacan escrevia dessa forma, falava dessa forma, não é dizendo, também escrevia dessa forma, mas é mais falável, produzindo isso, e de fato, quando você pega assim, vamos ver exatamente o que ele quer dizer aqui, mas exatamente, se ele é o cara que fala do não exatamente, não é também o Tantufo, então ele está falando qualquer coisa, vamos ver, e aí é muito legal, porque assim, você escuta, sei lá, ah, eu gosto muito de ler o seminário tal com o fulano de tal, ah, eu gostei muito de ler o seminário tal com o ciclano de tal, ah, eu gostei muito de ler o seminário tal com não sei quem, isso é o gostoso, isso faz a psicanálise ficar viva, ficar interessante, aquela coisa do desejo, agora, dizer assim, não, 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 o que foi dito é isso aqui, isso significa exatamente isso, você fala, cara, mas você está amordaçando, fazendo aquilo que o Lacan está sendo contra de ser feito, é claro, mais uma vez, você pode, numa dessa, defendendo o ponto de vista de não fazer isso, dizer que está faltando com rigor, mas o rigor, ele pode ser risível se você tomar o rigor como a verdade alcançada, a verdade sempre escapa, a verdade é sempre não toda, mas deixemos esse ponto aqui, e ele coloca assim, que no fim das contas, então, não é o sujeito que usa a linguagem, a língua, melhor dizendo, é a língua que utiliza o sujeito que fala, e é muito mais isso, quando você pega uma pessoa tendo um ato falho, você sabe muito bem, assim, não posso falar besteira, aí você está falando, uma coisa escapa, você nem sabe porque você fez isso, porque você falou isso, mostra então que a linguagem nos atravessa, e não que nós controlamos a linguagem, seria o sonho controlar, mas ele até traz por exemplo, Chomsky, que ele fala, o Chomsky, na sua leitura linguística da coisa, que ele fala, ele cria um locutor ideal, então ele cria uma série de ideias dessa fala, que assim, só um locutor ideal que não existe que vai funcionar, é como, caberia pensar aqui, a questão da linguagem não violenta, comunicação não violenta, seria possível uma comunicação que não tivesse mal entendido, e esse mal entendido fosse uma violência com o outro, mas assim, do ponto de vista do Millet, do Lacan aqui, querer que aquilo que eu falo e o outro escuta tenha a mesma dimensão, seja a mesma coisa, isso é muito mais violento, porque implica numa ortopedia eu e o outro do que uma outra coisa, o mal entendido é meio que inevitável da linguagem, isso faz da liberdade da linguagem e esse é o barato da linguagem, sei lá, lembra em sala de aula eu falando, tem gente que dá aquela risada do nada, outro que fica puto, outro que não sei o que, os efeitos que vão acontecer não é muito legal, e a pessoa não sabe o que vai acontecer, que pode escutar alguma coisa, falar alguma coisa e causar esses efeitos aí imprevisíveis, e aí para começar a encerrar aqui, ele fala, a transferência então, seria uma espécie de piropo do analisante ao analista, vai ver já colocando isso antes aqui, não, e conclui que querendo ou não, no fim das contas, o mal entendido é a essência da comunicação, pensando aqui, quem perguntou de estruturas clínicas, e pensando, a primeira coisa, pensando que não somos nós que usamos a língua, mas ela que nos usa, eu posso, eu estou ali à mercê de sofrer os efeitos dela, eu posso sofrer os efeitos dela sem o meu controle, beleza, aí o que vai acontecer, pensando nas estruturas clínicas, como na psicose, tem um probleminha aí na linguagem da psicose, dessa, dessa liberdade do significante, né, e você tem a concretude da linguagem, é, essa questão do duplo sentido, essas coisas, fica uma coisa assim, apavorante, né, fica uma coisa assim, o mal entendido é assustador, porque ou é uma coisa ou não é, é o radicalismo, por isso que você pega aí conservadores, muitas vezes são pessoas bem paranoicas, assim, né, tem que ter aquela, conservar tal coisa, porque se não for aquilo vai para um caos, assim, vai para uma destruição, não sei o que, é um raciocínio, não só, é um raciocínio mais concreto, mas esse medo, eu estou dizendo propriamente que isso é uma questão, né, quem é conservador é psicótico, não se trata disso, então só fazer umas, com as ideias aqui, mas essa ideia de não suportar o mal entendido, é uma coisa que é desesperadora em certas estruturas, é interessante que você tem aqueles que usam a linguagem de forma mal intencionada, e aí a política, uhul, né, e esse mal intencionado tem a ver com a forma perversa de usar, né, a linguagem, e aí eu sempre chego aquelas pessoas assim, você está falando errado, porque a perversão não é só isso, né, escutei umas asneiras essa semana sobre mim, assim, tipo, nossa, que absurdo, ele falou que a perversão é tal coisa, num vídeo de um minuto, enfim, mas na perversão, ou pelo menos na dinâmica perversa, para não falar que eu estou falando que a estrutura perversa é só isso, porque as pessoas entendem isso, eu falo uma frase, olha, ele analisou a perversão e falou que a perversão é isso, mas é isso, é o mal entendido da comunicação, mas numa dinâmica perversa, a linguagem, a língua, nessa dinâmica, ela avisa criar o mal intencionado, sabe muito bem onde vai chegar, sabe muito bem o que vai fazer e usa com essa intenção, e no caso da neurose é o mal entendido, é o mal entendido que o neurótico não sabe exatamente o que diz e vai deixar nas mãos do outro e nisso vem as surpresas, pensando assim de forma muito concreta e antes que, sempre vai ter eu ia fazer isso, olha só, ele falou que é só isso, eu poderia dizer que o neurótico não sabe o que diz e precisa do outro, o perverso finge que não sabe o que diz e manipula o outro para chegar onde bem quer chegar e na psicose eu sei exatamente o que eu digo e tem que ser exatamente o que eu digo, tanto é que em termos da prática analítica você faz algo assim, uma intervenção no neurótico que ele não concorda, não, acho que não sei se é por aí, na psicose assim, não, não, não é isso, não falei isso, não é tal coisa, é impossível tal coisa, mas é isso, gente, eu vou encerrar aqui a minha comunicação sobre o capítulo 2 do Percurso de Lacan e semana que a gente tem mais coisa, vou deixar aqui para vocês, ó, quinta-feira começa o meu grupo de estudos Perversão, a forma erótica do ódio, que é um grupo de estudos que vai acontecer toda quinta-feira das 18 horas às 19h45, serão 10 encontros para trabalhar esse livro aqui, falando da perspectiva do Robert Stoller, que ele é um cara, foi um grande estudioso da sexualidade humana, das perversões, uma porção de coisas assim, então ele é muito legal para se estudar, que eu vou apresentar o livro todo, fazer um estudo complexo dele e no final fazer uma articulação com o Lacan, então quem tiver interesse, quinta-feira começa, antes dele, veio o o que eu estava trabalhando da Joyce McDougall, em defesa de uma certa normalidade, é muito bom esse livro e foi muito bom o grupo, foi muito legal, foram quantas aulas? 12 aulas falando do assunto, então quem tiver interesse aqui, o da McDougall, em defesa de uma certa normalidade, ele está aqui, ele está mais barato, ele é 50% de desconto, porque o que aconteceu? Ele tinha um valor porque ele era ao vivo, semanal, acabou, encerrou, não tem mais o grupo de interação, não tem mais aula ao vivo, mas você pode acessar as gravações, você tem lá o acesso às 12 aulas, e também, para quem quer estudar clínica lacaniana, tem esse aqui, o Fundamento da Psicanálise, que nesse semestre passado eu trabalhei com a turma, como é que chama aqui? Ah, eu esqueci, trabalhei o Fundamentos da Clínica Lacaniana, e aí o mesmo esquema, foram cinco meses trabalhando nesse assunto, foram cinco meses, então, nesse assunto, aulas ao vivo, semanais, de quarta-feira à noite, quando acaba, não tem mais as interações, aí eu consigo fazer 50% de desconto, então, você tem esses dois com desconto, o Robert Storner não tem desconto, porque é um curso novo, vai rolar ao vivo, tá? E também, em breve, vai acontecer o tema do Praxis, do próximo semestre, na verdade, vai passar de um semestre, que vai ser do X de Freud ao grafo do desejo do Lacan, então, vamos aprofundar aí, quem já está no grupo há um bom tempo, já sabe que a gente estava numa certa profundidade, vamos mais a fundo, agora vamos afundar ainda mais, no sentido de estudos, conhecimento, etc. Beleza, gente? Então é isso, pode colocar na bio, então, você vai lá no meu Instagram aqui, se você for no meu Instagram, cadê o meu Instagram? Está aqui, você tem aqui, você tem, como é que enxerga aqui? Aqui, veja os meus cursos, aí você tem o linkzinho, o link tree, cadê? Ah, não sei fazer o negócio aparecer, enfim, se você for aqui no meu, aqui apareceu, aqui, tem aqui, meus cursos aqui neste link, aí tem uma seta, é só você ir lá e ver os cursos que tem. Beleza, gente? Semana que vem tem o terceiro capítulo, percurso do Lacan, o PDF está lá no canal do Telegram, é só você pegar lá, se divertir, estudar, e é isso aí, obrigado pela companhia, pela presença e amanhã o vídeo sai no YouTube, aqui eu estou fazendo a gravação da live, mas eu gravei aqui também em alta definição para poder jogar no YouTube, melhor, para acessar e para assistir. Boa noite para vocês, tudo já, tchau aqui na câmera que vai para o YouTube.